...de transporte por aplicativo, que estava desaparecido há cinco dias. Ele foi encontrado morto no fim de semana no bairro de Felipe Camarão, na Zona Oeste aqui de Natal. A polícia realizou as buscas em uma área de morro e os repórteres de Slayne Azevedo e Gonzaga Gomes acompanharam toda a ação da polícia. Ele foi morto com vários tiros a queimar roupa. Vamos ver essa reportagem completa agora aqui, na tela da maior audiência. Solta, Manu! Paulo Roberto da Silva Marques, motorista por aplicativo, estava desaparecido desde a última segunda-feira, dia 2. Mas o desaparecimento dele só foi comunicado à polícia na última sexta-feira. Na manhã do sábado, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e policiais que trabalhavam na Operação Paz iniciaram buscas no bairro de Felipe Camarão, Zona Oeste de Natal, próximo do quilômetro 6 da rodovia 226. O carro de Paulo foi encontrado durante a madrugada na região, o que foi um fator determinante para que a polícia iniciasse as buscas no local. Moradores confirmaram aos policiais que escutaram disparos de arma de fogo na última terça-feira à noite e que o barulho veio do alto de um morro. A gente vai aqui acompanhando a equipe da Força Tarefa, porque a informação é que o corpo está lá naquela parte de cima, a parte mais alta aqui desse morro. É muito difícil, é uma dificuldade muito grande para chegar até lá, mas a nossa equipe vai tentar subir aqui esse morro. Aqui tem que ter preparação, viu, para poder conseguir subir esse morro aqui, muito difícil. Caminho complicado aqui, os agentes fizeram a varredura por aqui, os agentes de segurança, as equipes da DHPP fizeram pelos dois lados. Eles fizeram pelo lado de lá e depois por aqui, que foi onde encontraram o corpo, infelizmente. A gente, ainda é mais em cima, viu, a gente está só na metade do caminho. Para conseguir encontrar o corpo num lugar como esse aqui, completamente inóspito, de difícil acesso, os policiais receberam por meio de denúncias anônimas que foram ouvidos disparos de arma de fogo aqui nessa região. Por isso, com essas informações, eles vieram fazer buscas nessa localidade. E a gente continua subindo, porque ainda é mais lá em cima. O agente, nesse momento, aqui está verificando a localização e, pelo que ele está vendo aqui, ainda faltam uns quatro minutos de caminhada até chegar lá no local. Então, é muito chão ainda. Aqui a gente já chegou numa área plana, mais fácil de caminhar, mas ainda tem muito caminho para percorrer, viu. Do alto do morro, de quase 500 metros de altura, é possível ver praticamente toda a capital potiguar. Depois de uma longa caminhada, nós finalmente chegamos aqui no local onde o corpo foi encontrado, bem no topo do morro mesmo, as imagens são muito fortes, o corpo está ali naquela área preservada, os policiais estão ali isolando o local. A informação é que ele foi encontrado com as mãos amarradas, há marcas de disparos de arma de fogo, a perícia ainda não foi realizada, mas uma cena muito triste. Inclusive, quem também está aqui acompanhou parte dessas buscas, o Gilvan, que é representante dos motoristas por aplicativo, é uma voz ativa em defesa da segurança desses profissionais, está aqui bastante abalado, emocionado, de encontrar um colega de trabalho que estava desaparecido e, por mais que tivesse a esperança de encontrá-lo vivo, a cena hoje realmente é dramática, né, Gilvan? É, infelizmente, é mais um colega nosso que saiu de casa para trabalhar, né, e teve sua vida ceifada. Fica aqui mais uma vez o nosso apelo, né, à Secretaria de Segurança Pública, né, às plataformas, que tem o mais rigor no cadastramento dos usuários, porque, a priori, foi... Ai, isso foi a oriunda de corrida pelo aplicativo. Paulo Roberto, de 33 anos, nasceu e cresceu no bairro de Felipe Camarão, mas morava atualmente no Parque Industrial em Parnamirim. O motorista havia recebido uma solicitação de viagem para ir do bairro Planalto até Macaíba na segunda-feira, quando não foi mais visto. O corpo dele foi encontrado já em estado avançado de decomposição. Ele estava usando a mesma roupa do dia em que desapareceu e estava com as mãos amarradas para trás. A cena do crime sugere que ele foi executado de joelhos e atingido com, pelo menos, dois disparos de arma calibre 12 na cabeça, que ficou completamente desfigurada. Um parente foi até o local e reconheceu o corpo pelas roupas e pela tatuagem que Paulo tinha no braço. A perícia realizada no local identificou, pelo menos, 18 cartuchos de arma de fogo de diferentes calibres, além de uma faca. Uma execução cruel que chocou até mesmo a polícia. Ainda é precipitado para falar de alguma linha de investigação, mas já conversamos com alguns familiares, algumas pessoas próximas e já estamos iniciando algumas circunstâncias, algumas motivações que vislumbramos e vamos determinar o motivo final. Segundo a esposa de Paulo, ele trabalhava como motorista por aplicativo há três anos e deixou uma filha de seis anos do primeiro casamento. Ainda abalada, ela falou sobre o marido, que era uma pessoa calma e tranquila. Paulo era um homem muito calmo, muito simples, era um homem de voz baixa, mansa, muito passivo e a recordação que eu vou guardar dele é um homem manso e humilde de coração. Em algum momento ele chegou a falar para você que estava passando por algum tipo de ameaça, alguma coisa? Não, nunca, nunca comunicou. Se acontecia, ele nunca disse nada, guardou para ele, né? Ele saiu às 17h30 para trabalhar, porque não deu para trabalhar durante o dia e de 8h da noite ele ligou e disse Você não me ligou para saber como eu estou? Aí eu disse, eu ia ligar agora. Aí ele já chegou em casa e disse que ia voltar porque estava tendo festa e que ia ser bom para ganhar dinheiro. Eu disse, tá certo. Falei com ele de 9h30, perguntando se estava perto de vir. Ele disse que estava encerrando uma corrida e viria para casa, mas não retornou mais. E aí, por que a senhora não procurou logo a polícia? Porque ele tinha um quadro depressivo que estava sendo tratado e já tinha acontecido dele sair algumas vezes, mas ele passava assim dois dias com o telefone ligado e dessa vez agora o telefone ficou desligado. Mas, por orientação da minha sogra, ela pedia que eu esperasse porque ele ia chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. E quando eu vi que ele não chegava, eu me angustiei e decidi fazer o BO. Mesmo ela querendo que eu esperasse, eu já fui fazer. Olha, eu sempre, quando coloco aqui um desaparecimento, eu fico muito preocupado. Vocês já perceberam isso, meus amigos telespectadores, porque é o seguinte. O desaparecimento hoje está virando uma grande preocupação para as famílias e para as autoridades policiais. Não é o primeiro caso de desaparecimento. É sempre um atrás do outro. E, geralmente, o final está sendo infeliz, como esse caso aqui. É preciso a família, imediatamente, comunicar à polícia, fazer alguma coisa. Olha de que maneira esse homem foi encontrado aqui, o corpo dele. Marcas de tiros, de arma pesada, de pistolas, faca no local, mãos amarradas. Uma imagem, pelo que colocou a nossa repórter, o Regis Aline Azevedo, na imagem de Gonzaga Gomes, numa imagem que assustou a própria polícia. Então é preciso ter muito cuidado com o desaparecimento, meus amigos telespectadores. E aí o sofrimento é para a mãe, é para essa mulher que acabou de falar. Acontece muita coisa e, às vezes, a família é a última a tomar conhecimento. Às vezes, lamentavelmente, pessoas envolvidas com coisas erradas, não dizem a família, não contam para a família, escondem da mãe, escondem da mulher, escondem dos filhos. Aí depois a bomba estoura, lamentavelmente. Não sei se é esse caso, eu não sei. Porque a mulher falou que ela estava fazendo até um tratamento. Mas olha o final. Ela disse, olha, saiu para trabalhar. E se eu for trabalhar, vai ter festa. Eu vou ganhar um dinheiro a mais. É assim que qualquer motorista de aplicativo faz. Para se manter, para pagar, às vezes, o aluguel do carro. É para pagar o financiamento. Para cumprir os compromissos de casa da família, meus amigos telespectadores. E, lamentavelmente, você vê mais um final infeliz, um final triste, em caso de desaparecimento. Vamos aguardar agora as investigações da polícia, meus amigos telespectadores. Corpo encontrado, portanto, num morro do bairro de Felipe Camarão. E a nossa equipe acompanhou o passo a passo da polícia. Subiu o morro com a polícia, meus amigos telespectadores. Vamos aguardar, então, as investigações.